MESTRE DICÁ 78513942 Por favor, devolve os documentos do DICÁ Isso aí dá um trabalho enorme, né? Pelo amor de Deus Vamos devolver pro mestre lá, rapaziada Pelo amor de Deus Pegar a carteira do mestre Vai ter até uma gratificaçãozinha Opa, sexta-feira Essa é boa, hein, Esquisito Escolheu uma música legal Vem aí os donos da bola Um ótimo final de semana pra você Tchau 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 Tchau